Música Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando ao meio milhão de inscritos Falta muito pouco, apenas 3 mil Ajude-nos a chegar lá, se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos A democracia agradece e nós também Bom dia senhoras e senhores, hoje é 24 de outubro de 2023 São 10 horas da manhã, numa briga eterna com a Globo E agora, essa história ganha mais um capítulo Recentemente, a Rede Globo admitiu ter perdido 24% de audiência nos últimos 6 anos Ou seja, logo após o golpe parlamentar pedido e insuflado pela Globo contra Dilma Pouco antes de a emissora desencadear uma campanha para prender Luiz Inácio Lula da Silva injustamente O dado foi apresentado durante um evento do grupo Globo e engloba o alcance da TV aberta Com Globo Play, canais pagos e sites da emissora Em 2017 a Globo lançou uma campanha afirmando que conversava com 100 milhões de brasileiros por dia 100 milhões de uns, dizia o lobo Agora, 6 anos depois, esse número caiu para 76 milhões de uns O que representa uma queda significativa de 24% da audiência Quem admitiu a perda de alcance foi a própria empresa Por meio de dado apresentado por Manzar Férez Diretora de negócios integrados em publicidade Na última quinta-feira, dia 19 de outubro No Upfront Global 2024, o tal evento Esse dado se refere à soma da audiência De todos os braços do grupo Globo Com o serviço de streaming Globo Play Os canais pagos e os sites da emissora Se mensurado apenas a grade da TV aberta O número cai ainda mais para 70 milhões Perfazendo uma queda de um terço da audiência em 6 anos Depois que a Globo fez com que Dilma sofresse um golpe parlamentar Uma farsa baseada na tese da pedalada fiscal Que depois ficaria provado que nem isso ela praticou Se hoje você nas ruas da sua cidade Perguntar o que foi que derrubou Dilma Rousseff Vão dizer corrupção Mas não sabem que ela foi derrubada Porque adiantou num banco público Impostos, não ela, gente do seu governo Adiantou impostos para pagar programas sociais Seja como for, o alcance é a soma do número de pessoas Que sintonizam a programação Durante pelo menos um minuto Durante o período analisado A queda de 24 milhões de telespectadores Usuários, segundo a Globo É consequência da concorrência com o streaming Os novos canais, as redes sociais e os sites Esse embate é impulsionado pelo aumento das TVs Conectadas à web Hoje presentes em pelo menos 60% dos lares brasileiros Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção E estaremos de volta a qualquer momento Em edição extraordinária